Galera, uma dica muito especial pra você hoje, que vai prestar ENEM vestibular, ou mesmo na sua prova, na escola. Percebam uma coisa, galera, o ENEM, em especial, gosta muito desse conteúdo, movimento uniforme. O movimento uniforme é caracterizado por uma velocidade escalar constante, ou seja, a indicação do velocímetro, gente, permanece sempre a mesma. Alguém algum dia criativo, como eu costumo dizer, inventou um apelido, S igual a S0 mais V vezes T. S é o espaço que ele vai ter lá na frente, S0 é o espaço inicial, e mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então conteúdos muito importantes para você poder se dar bem na sua vida. Eu torço muito pelo seu sucesso. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até mais!